Seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos. Na aula de hoje eu trago uma dica simples, bem objetiva para você tocar sobre o acorde alterado. Quando eu cheguei em Tatuí, em 2001, eu tinha muita dificuldade nesse acorde. Eu estava, relativamente, começando a usar esse acorde, já não tinha muita experiência nele. A sonoridade ainda me soava muito estranha e tinha um pouco de dificuldade também na utilização da escala alterada. E o professor Celso Vignoli, que foi meu professor de saxofone lá no curso, me passou essa técnica que eu vou passar para vocês aqui neste vídeo. Na verdade, eu vou passar uma das técnicas que ele me passou para a utilização nesse acorde e vou destrinchar essa técnica em duas etapas, de forma didática, para que você possa praticar e ficar à vontade com esse acorde também. A técnica consiste no seguinte, a gente vai separar duas tríades, dentro da própria escala alterada, duas tríades maiores que estão dentro dessa escala. E essas tríades maiores são construídas sempre sobre o grau sustenido 4 ou bemol 5, se você preferir pensar assim, e o sustenido 5. E sobre esses dois graus a gente constrói uma tríade maior. Então, no caso, eu vou usar o exemplo aqui, vocês podem observar, de Fá sustenido 7 alterado. E se a gente observar, a quarta aumentada de Fá sustenido seria o Ré. Então, a gente tem tríade de Dó e tríade de Ré. Vamos analisar essas notas dessas duas tríades em relação ao acorde e o que elas são. No caso do Dó, nós temos as notas Dó, Mi e Sol, certo? O Dó é o bemol 5, o Mi é a sétima do acorde, certo? E o Sol seria o bemol 9. Já no caso da tríade de Ré, que é Ré Fá sustenido e Lá, nós temos aí o Ré, que é o bemol 13, o Fá sustenido, que é a terça do acorde, e o Lá, uma nota bem importante desse acorde, que é o sustenido 9, ou nona aumentada. Bom, feita a análise dos intervalos que a gente vai utilizar, a primeira etapa que você vai fazer é simplesmente tocar e experimentar as duas tríades. E aqui nem vou tocar com o sax, vou mostrar direto aqui no piano, tá? A sonoridade. Eu vou tocar o acorde alterado e vou tocar a tríade de Dó maior aqui para vocês ouvirem. Certo? Essa foi a tríade de Dó maior sobre o acorde alterado. Já vou tocar com o sax, aí vai ficar mais claro a sonoridade. E agora vou tocar a tríade de Ré sobre esse mesmo acorde, tá? Veja que embora seja uma tríade muito simples, é uma tríade maior, apenas uma tríade maior, mas em cima desse acorde ela soa bem interessante a sonoridade. Agora vocês olhem o segundo gráfico, vocês vão ter aqui a aplicação. Então o primeiro exercício que eu recomendo que vocês façam é, assim que estudar individualmente as duas tríades para aplicação, vocês misturem essas duas tríades. Isso que vai dar um efeito bacana, misturar as duas tríades. Então a gente, como é que a gente pode misturar? Uma forma interessante de misturar é fazer os acordes intercalando o Dó e o Ré e fazendo suas inversões. Observe aí no exemplo, eu vou tocar de forma ascendente e descendente, tá bom? Com o sax aqui. descendente agora. interessante, né? Então o que eu estou fazendo? Simplesmente a tríade de Dó, depois a de Ré, depois a de Dó, depois a de Ré. Só que eu vou invertendo o acorde para que a minha frase suba. Quando eu desço eu faço o inverso, tá? Vocês têm anotado aí só a subida. A segunda forma que eu recomendo que vocês estudem é fazendo, alternando as tríades também, mas uma subindo e outra descendo. Fica muito interessante e é assim que o meu professor Celso Vignoli me passou. E é uma frase que fica realmente muito bacana, muito interessante a aplicação. Então, observe o exemplo 2. Eu vou tocar o mesmo acorde e demonstrar aqui. E descendo também, mesma coisa. Bem bacana a sonoridade, né? Vou tocar as duas em sequências para vocês terem uma ideia e poder comparar melhor, tá bom? Eu vou tocar as duas em sequências para vocês. Bacana, né? Claro que você vai treinar em todos os tons. Então, fica a dica, essa é a dica de hoje. E eu vou deixar à disposição um exemplo para vocês, subindo e descendo um PDF com exemplo. Basta vocês deixarem um e-mail aqui. Deixe seu e-mail que eu envio por e-mail o exemplo e um playback só com esse acorde de faço tenido para vocês praticarem. Para quem toca um instrumento transpositor, basta transpor essa tríade da forma para o seu instrumento, né? Quer dizer, instrumentos em si bemol, você vai tocar essas duas tríades um tom acima. Se for em mi bemol, uma terça menor abaixo, certo? Basta fazer essa adaptação na tríade e eu vou também disponibilizar um playback com essa harmonia durante um tempinho para você poder praticar. Depois, obviamente, que você deve praticar em todos os tons para ficar à vontade com essa sonoridade. Então, deixe seu comentário aqui, diga o que você achou, deixe seu e-mail para eu enviar para você o exemplo. Eu recém lancei aí a área de membros. Você pode agora ser um membro do canal. E eu vou, essa mesma técnica que eu mostrei para você sobre o acorde alterado, ele pode ser aplicado sobre o acorde maior com sétima maior, maior com sétima, menor e acorde também meio diminuto. E lá, apenas para os membros do canal, eu vou fazer um vídeo explicando como trabalhar com cada uma dessas qualidades de acorde. Apenas para quem é membro do canal, tá bom? Então, se você quiser aproveitar esses vídeos que são exclusivos para quem é membro, então se inscreva lá, é muito barato. É menos que um cafezinho por mês. Você vai me pagar menos de um café por mês e vai ter dicas exclusivas, né? Além de outra série de vantagens, descontos nos meus livros e cursos. Enfim, dependendo do plano que você pegar, você vai ter muitas vantagens. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe sua dica de vídeo, tá bem? Eu faço questão de atender. Uma ótima semana até terça-feira que vem. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL